O meu desafio é andar sozinho Esperar até os nossos destinos Não olhar pra trás Escolar a paz que atrai Você se achou Olha Atrás das aulas um novo dia Me ensina a caminhar Mas o eu, seu menino Aprendi a morrer Oh meu Deus, me traz de volta Esse menino Porque tudo que eu tenho É o seu amor Já para Eu te entendo agora Por favor, me seco Guardar meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar até os nossos destinos Não olhar pra trás Escolar a paz A ausência do seu olhar Traz às vezes um novo dia Me ensina a caminhar Eu sou eu Eu sou o menino O ato de rir Oh meu Deus, me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Não vai te ver Eu vou agora Por favor, me seco Guardar meu amor O meu amor O meu amor O meu amor